Natal, dia de ficar com a família, os amigos, comer bastante, aproveitar esse momento tão especial e único no ano. Na teoria, né, no Natal as pessoas não deveriam jogar tanto, elas deveriam estar com a família, curtindo fora do PC. Só que não é isso que acontece com todo mundo. Se você for atrás de jogar CSGO meia-noite, na hora do Natal, você vai conseguir achar uma sala, você encontrará outras pessoas também jogando. Essas pessoas são idiotas? Essas pessoas estão deixando de aproveitar com a família pra jogar? Bem provavelmente não. Nós não sabemos como que foi o ano daquela pessoa. Nós não sabemos se ela tem a oportunidade de aproveitar com a família, com os amigos, de comer uma parada gostosa. A gente não sabe de nada disso. O jogo talvez seja um refúgio pra aquela pessoa. O jogo talvez seja algo necessário naquele momento. Bem, o que eu vou fazer hoje? Resumidamente, vou jogar CSGO no Natal e vou distribuir facas. Eu vou encontrar as pessoas, sem dizer brincadeiras, desafios, ou só dar faca mesmo. Se eu for com a cara da pessoa, eu vou dar faca pra ela. Acho que vai ser bem legal, quero ver a reação de todo mundo. Só pra deixar bem claro, tá? Quer dizer que encontrei uma pessoa e dá uma faca, que a pessoa não conseguiu comemorar o Natal. Não, às vezes ela só decidiu jogar algumas horas antes, algumas horas depois, enfim. Deixa eu ver aqui nesse vídeo. De verdade, vai ser muito bacana. Vamos distribuir skins aí pras pessoas. E o principal, deixar o Natal, né, de alguns um pouco mais alegres, um pouco mais felizes. Com mais um motivo pra comemorar. E aí fica a minha cal. Você tem a oportunidade, seja lá como for, de deixar alguém um pouco mais alegre. O cara faz, chama o guardiã da rua pra ceiar com a sua família. Pelo menos fazer um prato pra ele. Dá condições de pessoas menos favorecidas ao seu redor, de pelo menos ter um Natal digno, tá ligado? Ajude como puder, mas ajude. Bora lá, bora lá que esse vídeo vai ser legal. CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 vacas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. Testesquins.com.br Melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. E aí, rapaziada, Natal e o que eu farei aqui para, possivelmente, dar a primeira faca, dar o primeiro presente? Eu entrei num comp e eu estou com o Nick Luguin. Muitas pessoas me confundem com o Luguin, com o Sala, porque todo mundo grava praticamente o mesmo tipo de conteúdo, tá ligado? Então, eu vou conversar aqui com a rapaziada. Eles irão ver as minhas skins, escutarão a minha voz. A primeira pessoa que chegar e falar, ó, isso não é o Luguin, isso é o cachorro para ganhar uma faquinha. E é isso. Inclusive, eu montei um kit Natalina aqui brabo, hein, rapaziada. Luva vermelha, faquinha verde. Oh, de verdade, o bagulho ficou da hora. Ó, vai começar. Bora, parte 1. E aí, mano? É sério isso mesmo? O quê? O laranja aí, velho? E aí? E aí, eu entrei no perfil e parei. Caralho, mano, ele falou agora. Calma, deixa ele falar, mano. Laranja, fala, por favor. E aí? Não, mano, não sei se é o cara. Vou contar com as reis, mano. Lógico que não é. Caralho, vamos jogar essa porra. Olha o perfil do cara, mano. Nada a fundo, rapaziada. Ah, é o cachorro. Sério, mano? Poxa, eu sou o Luguin. Faz um Minecraft. O que é fazer um Minecraft, mano? Tá maluco. É o Luguin, porra. Tá louco? Faz um. Eu não tô acreditando, não. Tá tremendo, velho. Ô, Paulão. Pode falar, meu amigo. Aceita o Steam aí. Oi, oi, oi. Paulão e Blind. Aceita o Steam aí, vocês dois. Vou aceitar agora. Vou dar uma faca pra cada. Os caras reconheceram, mano. Não é possível. Só não entendi o faz o Minecraft aí. Ô, explica um bagulho. O que que é fazer um Minecraft? Sério, é o Luguin. O Luguin fazia vida de Minecraft, né? Deixa eu ver se os caras aceitaram. O Paulão já aceitou. Você é louco? Vou mandar um presente aqui pro Paulão. Vamos ver se ele vai ficar muito feliz ou pouco feliz. Faquinha pro Paulão. Falta o azul aceitar, mano. Só eles dois que falam, né? Só eles dois que me reconheceram. É eles dois que vão ganhar a faca. Saint Steam é eso. E aí, como que tá o Natal de vocês? Pô, mano. Eu já era fazendo comida aqui, ó. Eu tô solo hoje. Tá sozinho? Eu tô solo. Por quê? Eu vou viajar com meu pai um mês de manhã. Eu tô sozinho. Se nem que eu não vou comer. Mano, ele não vai jogar. É, eu vou comer mesmo. Ó, confirmando aqui no Steam. Mandei um presente de Natal aí pra vocês. Tô louco, cara. Deixa ele ver aqui a faquinha. Não tem, não tem. Vai pro seu faquinha. Ô, cachorro, que isso, mano. Não acredito. Não, não. Não, tá no papão. Cara, eu ainda acredito não, mano. Na boa. Cara, olha o cachorro do céu! Ho, 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 ho. Não, eu não acredito, velho. É, sério? Eu não vi ainda, pô. Pô, não fala. Não fala pra não estragar, hein. Eu não vi ainda ainda. Mano, que isso, velho. Só de sacanagem. Que que isso, mano? Tá no tab pra ver, pera aí. Velho, qual a chance disso, velho? Os carinhas vai ganhar uma faquinha a cada. Firmeza demais, mano. Nossa, jogaram muito. Aê, Luguin. Me inscreveu no teu canal. Não sou Luguin, não, paisão. Esse não vai ganhar. Pô, sacanagem. Não, eu tô cachorro do Luguin também. Mano, eu não tô acredito. Não, 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 viado. Não, 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 não. Que firmeza, mano. É, rapaziada. Primeiras duas facas enviadas. Deixa eu botar o nome real pra tirar a dúvida agora. Aqui é cachorro 337. Não tem login, não. Ah, mano, muito engraçado, velho, esses caras. Os caras ficaram felizes, hein. Ficaram felizes pra um caramba. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Feliz véspera de Natal e pra todo mundo. Feliz Natal e também. Quem quer ganhar uma faca de presente de Natal aí? Quem não quer. Quem não quer, pai. Ó, quem matar alguém na faca nesse pisco, eu dou uma faca. Sério? Tô falando. Mas tem que conseguir matar alguém na faca no pisco. Qual? Agora. Qual faca? Ah. Aí eu confio. Tem dois. Na deango ali. É o primeiro que matar ou? Ah, se todo mundo matar um, já era. Eu vou tentar matar os caras. Morreu. Esse morreu. Tomei. Eita, porra. Aí, fudeu. Posso cobrar, né? Filha da mãe já conseguiu, velho. Inacreditável, velho. Deixa eu mandar essa licitação aqui. Os caras vão ficar loucos. Mariano já aceitou. Matou na faca. Vou enviar aqui pra ele. Ele vai ficar maluco, velho. Meritocracia. Conseguiu matar na faca, vai levar. Já mandou a faca aí já pro cara, velho. Ó, agora a faca vai pra quem der três que é outra. Aí, não tem calma, não. Caiu, já. Caiu o rato que tá avançando aí de novo. Ixi, marido. Um, eita. Não, mas calma aí. Foi uma que é outra. Outra foi no peito. Foi um, viado. Foi um. Ele tá open, viu? O mercado recolou. Só no mercado. Eu tô confiando muito na palavra dele, velho. Não, eu tô entendendo. Eu tô de mim, claro. Hum, mercado e ele. O, já mandei a faca pro Verde, hein? Quita aí, Verde. Quita aí, entra de novo. Só pra equipar a faca. Mas pede pausa. Mandei isso falar não. Tá, ia ficar aqui, não sei porquê. Opa, eu quero morrer no meu lugar. Nossa, caralho. Obrigado. Não, velho. É parada. Quita aí, equipe aí, porra. Eu quero ver. Não abre o inventário aí, rapaz. Tá bom, tá bom. O cara não acreditou não. O cara não botou fé não. Desconectou e tudo. Agora eu vou desafiar qual? Esse cachorro não é um youtuber, não é? É óbvio, velho. É. Se pá que eu já vi um canal com esse niche já, mano. Nossa senhora. É. Ah, é. É, ele é o último. Caralho, é ele mesmo, viado. O maluco tem 600 mil inscritos, um cai e oito mil inscritos, velho. Desafio é, mano, tem que ganhar esse round só usando o que é outra. E o MVP vai ganhar. Que beleza. Nossa faca, hein, Verdão. Deixa eu ver, é um butterfly, viado? Tem, foder, mano. Tá maravada. Caralho. É uma faca, né, velho? É uma faca, tá maravada. Eu acho que eu tive uma faca nessa porra. Só que é outra, hein. Se alguém matar não usando o que é outra, acaba o desafio. Teriga. Eita. Opa, cadê? Nossa. Tem dois pra liga. Eita. Opa. Eu que vou ser o MVP dessa porra, mano. Ah, mas já foi de vez já. Eu que vou ter que ser o MVP pra não dar faca pra ninguém. Hum, tem que ganhar esse round, hein, pro MVP ganhar uma faca. Ih, 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 ih. Esse aí não vale, a faca voltou pra ele, pô. Tá, então eu tenho que dificultar, agora só pode usar do alberetas. Que merda, hein. Tem que ganhar o round, o MVP ganha. Mano, eu dei a vida pra ser o MVP, véi. Aria, aria. Que merda, que arma de bosta, véi. Mano, tem jungle, hein. Eu vou ser o MVP de novo, não é possível. Foi jungle. A gente não vai nem ganhar o round. Puta vida. Puta merda. Vamo lá, rapaziada. Tamo agora no Manciente. Tio, cadê mesmo? Que isso? Tomei esse cara natalino. Que caralho. Uuuuui. Tô brincando, brincando. Feliz Natal, rapaziada. Ah, fui mesmo. Não, 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 não. Feliz Natal, cacete. Não quero mais, não, não. Não quero mais. Para com isso, rapaziada. Espírito natalino. Espírito natalino. E aí, vocês têm faca, não? E aí, vocês têm, ó. Faca? Sou travesti, ó, pra ter faca. Nada pro meio, mano. Ótimo seus vídeos, mano. Firmeza? Gostei do Lost, hein? Mano, gostei do Lost. Achei firmeza. Fui com a cara. Vou da faca. Tô nem aí. Fui com a cara do mano. Tem aí no escuro. Foi ele mesmo que me matou. Ó, o Lost aceitou. Vou mandar uma faquinha pra ele aqui. Fui com a cara, mano. Achei firmeza, tá ligado? O mano chegou na boa, elogiando o meu trampo. Se ele quer me deixar feliz, você elogiou o meu trampo. E até a faca pra ele. Te mandei um presente de Natal, hein? Eita. É o Tripper na longa aí. O Lost não entendeu nada, mano. Pois é. Tá aí. Esperando o fim de Natal, meu mano. Vou roxar aqui, cachorro. Tá aqui no canto. Tá ligado aí. Bora, 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 bora. Tchau, cadê minhas skins aí? Vocês repararam que perdi as skins e fiquei que nem o Tog, jogando de Jiggle? Esse é o segredo do Togs. Jogar sem skin ou jogar só de luva? Ele não usa a faca. Já percebeu? Ele usa só luva. E aí você concentra mais no jogo, tá ligado? Não fica desconcentrando. O Lost tá entendendo nada, mano. Mano, eu dei faca pro time adversário, mas é isso. Tô nem aí. Tá bom. Aí, rapaziada. Vou passar um desafio. Vou passar um desafio valendo faca, hein? Então vai. O desafio é o seguinte. Só pode jogar de Desert Eagle. A gente tem que ganhar um round. Ganhando round, quem der mais quer outra, quem for MVP do round, vai ganhar uma faca. Do próximo round agora, aqui? Agora, agora. Valendo. Então vai. Então vai. Valendo. 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 Valendo, valendo, hein? Só pode usar a faca. É isso aí. O Lost, mano, queria muito você tá vendo a reação dele. Jiggle. Isso, só Jiggle. Queria muito você tá vendo a reação do Lost, velho. Olha isso, rapaziada. Ixi, é pra B. É maluco. É o Bad Streak que já não ganha. Eu vou dar a vida pra ser o MVP desse round, cara. Eu que quero. Eu que quero esse item. Ah, velho. É Jiggle Hunter. Não tem que ser nós aqui o Água de Vilão. É isso, mano. Primeiro no redondo, tá? Pega aí que eu pego aqui. Espera um pouco, espera um pouco. Ó, o Lost está digitando uma mensagem. Vamos ver o que ele vai mandar. O cara deve ter ficado feliz, hein? Mano, não sei porquê. O cara não tava no meu time. Não teria como gravar a reação, mas eu senti no coração que eu tinha que dar a faca pra ele. E ele, pô, foi super firmeza, tá ligado? Ó, o coração ainda tá mil. Nem acreditando. Caraca, eu queria muito ver a reação do mano, velho. É isso aí, Lost. Feliz Natal, meu mano. Rapazes, eu tô com o maior caralho de sono. Tô gravando isso daqui 3 e meia da manhã, tá ligado? Qual que é a fita? É um horário estratégico. 3 da manhã do dia 25, porque... Mano, eu acho que quem tá no PC aqui... Não todo mundo, né? Mas... Alguém deve estar no PC porque, sei lá, não teve o Natal esperado. É o nome mesmo? Sério? E aí, paizão? Sou eu mesmo? Puta que pariu, velho. Eu assisto o teu vídeo todo dia, toda hora, cara. E aí, como você tá? Beleza. Feliz Natal, paizão. Valeu, men. Como que foi o sinal de Natal? O Natal foi ótimo, mano. Ah, men. Consegui colocar meu PC pra funcionar agora. Depositei lá no CSGO 10. É isso, paizão. Tamo junto, né? De verdade. Acho que você já me viu em algum vídeo. Eu sou o Freeza Daltônico. Você é Daltônico? Sim, sim. Qual a cor da minha luva? DC. Essa luva aí é vermelha, cara. E a faca? A faca é preta. Você não enxerga a verga, é isso? Mais ou menos. Ah, não. Pera aí. Então, que patentes vocês são, velho? Aí, pudeu, mano. Aí, perrou, pessoal. Aí, perrou. Tudo bem, tudo bem. Eu tô esquecendo de falar. Feliz Natal, rapaziada. Feliz Natal. Feliz Natal. Ó, se você ganhar esse round, deixa eu dar uma faca. Meu pai é amado. Meu pai é amado, velho. O que que é isso? Não é possível. Esse cara tá brisado. Eu tô usando aqueles FPS GO. Tá usando FPS GO? Sim, sim. Eu comprei um monitor 165hz na promoção. Aí, meu PC não rodava. Aí, eu coloquei ele. Aí, eu tô conseguindo usar a taxa de atualização do monitor. Tô rodando agora a uns 200fps. Ah, então, tá nice. Pelo menos pega os hertz lá, né? Sim. Ah, só uma coisa. Tô cinco meses sem jogar. Vou poder jogar agora. Relaxa, relaxa, rapaziada. E essa diga aí, Feliz? Deixa eu dar uma olhada nela. É uma diga ali atrás. Esse daqui tá forte, hein? Essa aí eu já vi com a Hyper Power. Cara, eu sei seu imitário todo, cara. Na real mesmo. Sabe mesmo? Mandei solicitação pra você aí. Ah, valeu, meu. O que que você ganhou de Natal? Tá maluco, mano. Jogar com você. Na real mesmo. Que isso? Então, na moral. Cara, eu passei o ano todo sem PC. Porque eu mudei de estado, né? Aí eu só assistindo seus vídeos e, tipo, olhando lá no... Aquele simulador de craft, tá ligado? Aham, aham. E agora eu tô jogando CS, primeiro comp e ainda mais com o cara que eu assisto todo dia. Sabe o que tá faltando? Faltando uma faquinha no seu inventário, paizão. Ah, mano. Eu... Tenho uma faca graças ao seu cupom uma vez. Só que eu vendi pra reformar, construir minha casa, na verdade. Tem saudade? Tenho, tenho. Pau, vai entrar meio. Entrou meio. Senta a sua licitação aí. Pau, meu. Hoje vende o Papai Noel. Minha esposa deve estar rindo da minha casa. Nossa, o pai é o mito da doze. Tipo, eu tenho 24 anos, cara. Na real mesmo. Eu tenho 23. Eu tô aqui nem um boiolim aqui. Tremendo a mão. Que que é isso? O cara não aceita essa licitação, mano. Eu tô louco pra enviar a faca pra ele e ele tá louco. Pau, o cara não aceita, mano. Dia da mãe, né? Stickers, Katowice 2015, Trade Skins, Hentai Gaming, Linux Gaming. O cara, mano, eu tenho umas skins simples aqui, mas skins legais. E ó, o inventário dele, organizadinho, mano. Ela tá faltando a faca. Tem que, mano, mandar aqui pra ele. O cara não aceita. O cara não quer aceitar de forma alguma. Ô, Freeza. Aí, agora ele aceitou. Agora ele aceitou. Beleza. Vou mandar uma faquinha aqui pra ele. Ah, é meu celular. Ah, tá aqui. Sei que o celular não tava comigo, mas tá aqui. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Antes de eu ter parado de jogar, eu sou prata. Esse cara é Freeza, mano. Ah, jogou muito, prioridades, né, paizão? É uma pena que nesse tempo eu tava sem PC e o único cara que viu minhas facas foi o meu amigo. Ficou com ele na conta. Não, relaxa, ó. Fica tranquilo. Te mandei uma faca aí pra você ficar suave. Caralho, presente de Natal, mano. Pra você ficar suave, não. Não, sério. Eu não acredito que isso tá acontecendo, cara. Vou acordar. Daqui a pouco. Tô bem nessa também, Zé, não vou mentir, não. Mandei uma faca pro Italo aqui. Mandei uma faca pra você também, Italo. Que isso, mano. Qual a chance, cara? A patente dele é alta, cara. Eu sou prata. Eu tô, tipo, na média de 10. É a hora. Três da manhã. Não, hora sagrada, gente. É a Natalina. Você é louco, flamenguista. Esses caras são, mano, gente boa, véi. Esses caras são gente boa, mano. De verdade. Tamo tomando um pau, mas não tem problema. Mano, juro que eu tô tremendo. Valeu mesmo, véi. Tamo junto, rapaziada. Feliz Natal, mano. Valeu, valeu, dog. Não, pra você também, véi. Feliz Natal. Pra família e vocês também, viu, galera. Vamos tomar o Italo. Pra vocês também, mano. Relaxa, relaxa. Mano, firmeza, véi. Eu achei sensacional aqui o Freeza, o Italo também. Vamos comentar, cachorro? Porque você não deu faca pro Samuka. Mano, o Samuka, eu tava vendo aqui, ele já tem itens no inventário, tá ligado? Ele tem inventário legal. Tem skins legais, ó. M9, a Kazimov. E o da hora que ele reconheceu aqui no chat, ele ficou feliz pelos caras do time que ganharam faquinha. Então, isso é sensacional, tá ligado? Isso, mano, isso já vale. Ó, os caras pegaram a faquinha aqui. Valeu, rapaziada. Feliz Natal, mano. Valeu, feliz Natal, véi. Feliz Natal pra vocês, galera. Prazerzão, prazerzão. Ah, obrigado pelo presente aí, meu irmão. É, valeu, mano. E Feliz Natal pra vocês. Igualmente. É, rapaziada, acho que eu consegui deixar algumas pessoas aí no mínimo alegres, no mínimo alegres. Feliz Natal pra todo mundo, tá ligado? Porque, mano, Natal, Natal, cara, Natal não é você ganhar presente, né? Ganhar presente é uma consequência. Se você não goceando, fica tranquilo que coisas melhores virão nos próximos anos. Agora, Natal é agradecer a vida, é ter prosperidade, felicidade, estar com a família. Ou então, com quem você gosta, né? Porque, às vezes, muitas vezes, inclusive, a sua família talvez seja um grupo de amigos, não sei. Enfim, Feliz Natal pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre que vocês tiverem condições de ajudar alguém, de deixar alguém feliz. Mesmo que seja com pouca coisa. Quando você puder. O que você puder fazer para deixar outras pessoas felizes, faça. É muito importante. Minha vida retribui pra você depois. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um Feliz Natal pra geral. Até o próximo vídeo no canal. Pasão 3337, fa loo. E aí E aí E aí E aí E aí